A estátua equestra de Dom João VI, obra de Mestre Barata Feio na rotunda do Castelo do Queijo. O monumento aos descobrimentos, para o escultor Lagoa Henricas, junto ao Douro, são como que um prolongamento do belo Museu Soares dos Reis, orgulho dos portuenses, sala de visitas da cidade, onde podemos admirar obras dos seus artistas mais ilustres. O desterrado, obra-prima do genial Soares dos Reis. Uma paisagem napolitana e a tigela partida de Silva Porto. Rapariga de Capri Retrato de Teixeira Gomes E composição de Marques de Oliveira O autorretrato de Arturo Loureiro E os de António Carneiro E num primoroso retrato do poeta Guerra Junqueiro Outro grande escultor da cidade, Teixeira Gomes, aqui representado com as estátuas Caridade e Caim. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.